O maior show da terra é carioca? Reconhecido pela criatividade, o carnaval, além de festa, é indústria vital para o Brasil. Segundo a RioTour, movimentou mais de 4 bilhões só no ano passado, 2023. Cada 1 real que é investido retorna em 6 reais. O desembarque internacional nessa época bomba por aqui também, aumentou em mais de 40%. Isso gera empregos, a gente sabe que movimenta milhões, mas o valor intangível dessa festa supera as cifras. Então, abram alas para o maior espetáculo da terra. Nesse papo, a gente vai falar da identidade carioca que é construída por ele, que é um dos maiores símbolos de criatividade e inovação do mundo, o nosso carnaval. E o que isso tem a ver com educação? Tudo. O maior evento do Rio de Janeiro e do Brasil movimenta a indústria criativa, a economia, o turismo e a sua história se confunde com o crescimento do Estado, gerando um ganho para além do tangível. Se confunde um pouco com a nossa vida aqui também, não é mesmo? O carnaval ativa todos os anos a imagem do carioca criativo, hospitaleiro. Ou será que é essa identidade que é potencializada pela magia dessa festa? Então, aqui com a gente hoje, Iranete Ferreira Barcelos. Quero ver quem adivinha se eu falar só o nome. Mas todo mundo conhece como Tia Surica, sambista, cantora, cozinheira à frente da feijoada da Portela, com mais de 20 anos de história e 2 milhões de pratos servidos. Já virou patrimônio histórico e cultural do Rio de Janeiro para servir 3 mil pratos por dia. Essa gestora da gastronomia popular lidera a sua equipe de suriquetes. Me contaram, me contaram, inclusive, que ela foi a primeira mulher a puxar um samba na Marquês de Sapucaí. Hoje a gente vai descobrir se isso é verdade. É reconhecida, claro, como ícone do carnaval carioca, é presidente de honra da Portela e considerada essa matriarca da velha guarda da escola, mas do samba do Rio de Janeiro como um todo. Começou a desfilar com 4 anos de idade, presa na cintura da sua mãe. O resto chega, eu vou deixar ela contar. O chavinho vem trepido, eu vou deixar de tudo. Chega de spoiler, vou deixar você contar o resto. Para completar nossa mesa, Fábio Fabato, que é jornalista, pesquisador de cultura popular, enredista da mocidade, sendo um dos autores do enredo de 2024, Pé de Caju que Dô, Pé de Caju que Dá, que está dando o que falar. Fiquei sabendo que, inclusive, está bombando no Saara, o mercado popular do Rio de Janeiro, esse enredo hoje. É um apaixonado pelo carnaval, produziu a primeira biografia da mocidade independente de Padre Miguel e é autor da série Família do Carnaval, que explora a história de escolas de samba do Rio de Janeiro. Também é vencedor do prêmio Edson Carneiro pelo livro As Titias da Folia. Gente, tem aqui Tia Surica da Portela, Fábio da mocidade, as duas escolas que empataram no ano passado. Na verdade, em 2017. Ih, meu Deus! Que honra estar com vocês. Para quem está chegando aqui no episódio agora, eu sou a Babi Bono, consultora de cultura, inovação e comunicação. Sou especialista em iniciativas de impacto, educação e entretenimento e também sou produtora e articuladora do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, criado Morro de São João, na Zona Norte. Vou fazer uma audiodescrição rapidinho, só para a galera poder visualizar a gente dentro do possível. Sou uma mulher branca, de cabelos longos, castanhos, estou de óculos transparentes, uma blusa, tinha que vir homenageando Tia Surica, então estou de azul e paetês. Obrigada! E é isso. Bom, gente, muito bem-vindos. Quero que vocês me digam uma coisa. Estudar muito para trabalhar com o Carnaval é misturar paixão com coisa séria? É. Paixão que a gente tem pela escola. E o desfile é uma coisa séria. Então, acho que tem tudo a ver. É muita paixão, né? Eu, pelo menos, sou muita paixão pela minha querida Portela. Tia Surica, conta... É minha segunda família. Conta para quem está só ouvindo a gente, como que a senhora está vestida hoje? Claro que eu tenho que estar de azul e branco, né, meu amor? Fábio. Bom, eu sou o Fábio, eu sou branco, cabelo curto, estou vestindo azul, em homenagem à Tia Surica e em homenagem à Portela. Obrigada! Essa relação de paixão com coisa séria é real. O Carnaval é isso. O Carnaval é uma coisa seríssima, muito séria. Muita responsabilidade. Uma festa criada para que saberes pretos fossem exaltados num contexto em que muita gente égressa da senzala ainda era perseguido. Nós temos um contexto ali na década de 20 e 30 em que as pessoas tomavam porrada da polícia e a escola de Samba nasce com uma contra... E rasgava até as calças. Exatamente, com uma contra-revolução disso. E isso só está até hoje vivo aqui, primeiro porque é fundamentado em saberes que são representados numa mulher como Tia Surica. E segundo porque a gente ama esse negócio maravilhoso. Não é à toa que está de pé há quase 100 anos o desfile de escola de Samba, o campeonato da escola de Samba. Ouvindo vocês, eu já penso logo assim nesse jeito do Carioca, né? Esse jeito do Carioca foi o que fez a festa ser o que é? Ou essa festa influencia tanto a gente, faz parte da gente, faz com que esse jeitinho esteja em tudo que a gente faz? Eu acho que faz parte da gente, né? Porque a gente tem amor, né? Então, se nós não tivéssemos um presente, nada disso estaria acontecendo. Então, faz parte da gente. O Rio de Janeiro, ele é forjado na rua. O Rio de Janeiro, ele é uma cidade que nasceu para a rua, para o debate de rua, para os saberes de rua. Então, nós temos assim, os intelectuais da rua, do bar, da esquina e a escola de Samba. É isso, né, Tia Surica? Ela não nasceu, a Portela não nasceu de cima para baixo, de uma pessoa rica, branca da década de 20, que resolveu, ela falou assim, vou criar uma escola de Samba. Não, ela veio de baixo, ela veio com verdade de povo, de rua. Por isso que dá certo, entendeu? Claro que você vê que eles eram discriminados. Exatamente, exatamente. Tia Surica, uma vez você disse que não existe Samba sem comida. Eu ouvi uma entrevista sua que você falava que não existe Samba sem comida. Como é que é isso? É porque, na minha casa é assim, quando tem pagode, tem aquela roda de Samba, tem que ter uma geladinha e tem que ter alguma coisa para as pessoas degustarem, né? Uma cotol, uma tipa nobeira, uma galinha com macarrão, um peixe com peixe, tem que ter alguma coisa para as pessoas degustarem. E aí você vai juntando todo mundo, quando vê, está vendendo três mil pratos por evento? Não, aí não é dado. É tudo história. Aí é uma brincadeira, né? Uma reunião familiar, aí a gente curta lá no Cafoco. Agora, na feijoada, que eu trabalhava na fazia para Portela, era três mil, três mil e quinhentos pratos que saíam. É um negócio que movimenta um monte de gente ali, né? Ah, eu tinha uma equipe boa e ainda tenho, né? As suriquetes. As suriquetes. A senhora é uma gestora, quantas pessoas trabalham nessa... Olha, atualmente, tem mais seis. Seis ou sério, porque é prova mesmo. E são quantas feijoadas que acontecem no ano, a senhora sabe? Olha, eu agora estava no Rival, mas estou querendo parar também. E agora estou vendo para fazer lá na Barra. Desculpe. No Rival, há trezentos e cinquenta pessoas. Mas é cansativo. Porque é muito... Porque aquele negócio... Eu gosto de limpeza. Claro que também tem que ser... As pessoas têm que também ter limpeza. É muita... É de limpar, tirar aquelas corturas. A couve tem que ser lavada de uma em uma folha. Sim. São trezentos e quatrocentos maiores de couve. Na portela, oitocentas mil. Então, eu vou tentar tudo no jacate. Não, é um monte de gente que você emprega nessa cadeia, né? É um negócio gigantesco. Eu não paro, porque eu não penso só em mim. Sim. Tem muitas pessoas ali que contam com aquele dinheiro. Claro. Sabe? Não é dizer que depende dele. Mas completa. Então, é isso que eu fico às vezes com pena de parar. Sim, sim. Entendeu? Mas vamos ver. E assim, a feijada começou com o tia Vincentina há vinte anos e hoje há muito tempo já é comandada pela senhora. É uma tradição, tanto que foi até tombada, né? É patrimônio cultural. E o carnaval, ele traz muito essa coisa também, né? A gente começa a cruzar os conhecimentos, a educação do fazer, a educação que tá ali, que não necessariamente é uma educação que tem um diploma ou que é técnica, mas que vai empregando toda uma rede, vai colocando uma importância muito grande nas suas comunidades. Como é que a senhora vê, assim, a importância da cultura pra gente falar de educação no Rio de Janeiro? Porque tem muito pouca gente que tem acesso ainda a uma formalização dos estudos, a uma educação de qualidade. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha pra tudo que a sua feijoada movimenta, o carnaval movimenta, quantas pessoas são empregadas, quantas pessoas começam a estudar uma série de coisas pra poder dar conta de toda essa logística que a senhora falou. como é que a cultura pode influenciar na educação, assim? É, você vê o barracão. Eles aproveitam essa oportunidade pra eles criarem o dinheiro deles, né? É que abrem as portas pra cada um que tem a sua profissão trabalhar. Então, eu acho que isso tudo influencia, concorda? Sim, sim. E, Fábio, você é assessor, jornalista, mas o carnaval te pegou desde criança, acabou virando profissão, tá tudo misturado desde sempre ou teve um momento que rolou uma escolha de eu vou por esse caminho porque isso já é minha paixão? É, na verdade, assim, eu me formei em jornalismo na UF e fui trabalhar, revista, jornal e tal. Hoje eu trabalho com assessoria de imprensa, com assessoria de imprensa, mas os caminhos se cruzaram, na verdade, é sempre a família, né, vai nos levando, né? Eu tava ouvindo a Tia Surica falar, a Tia Surica é uma descendente direta, assim como a Tia Nilda, da mocidade, assim como a Tia Doca, Vicentina, da Tia Ciata, que foi a primeira grande mãe do samba, vamos assim dizer. E tem essa coisa do matriarcado, ou seja, a escola de samba, primeiro com famílias que unidas, criaram uma indústria, vamos assim dizer, rudimentar e essa indústria, ela foi crescendo ao sabor do crescimento da festa. E a gente, eu acho que tem que quebrar alguns preconceitos no Brasil, no sentido, a gente tem uma falta de orgulho de dizer que a gente faz festa bem, e a gente faz festa bem também por questões econômicas, também porque a festa gera emprego e faz a economia circular. Como a Tia Surica descreveu bem, por exemplo, o barracão de uma escola de samba e mais a quadra da escola de samba, na quadra você tem essa indústria cultural da gastronomia, ou seja, você tem essa transmissão de saberes pelo paladar, que pessoas fabulosas como a Tia Surica fazem. No barracão que monta as alegorias, você tem toda a estrutura industrial do desfile, que emprega carpinteiros, ferreiros, escultores, pintores, diretores de arte, engenheiros, ou seja, aquela peça errante, aquela peça que caminha, é muita gente, então é uma indústria muito bacana. Então, eu sou o jornalista que entrou nessa brincadeira, primeiro para contar as histórias dessas pessoas, e acabei pulando para dentro da história para também fazer enredos de carnaval. Então, assim, de uma paixão, sempre começa na paixão, o que eu acho que é um tesouro é dizer, a gente sempre entra nisso porque é apaixonado, e depois a gente aos pouquinhos vai decodificando e vai vivendo essa indústria toda, é mais ou menos isso. E o enredo da Mocidade esse ano tem a ver com a história do Caju. Isso. E ouvindo, e a gente também conversando um pouquinho, ele cruza muito com a história do Brasil, com a história do Nordeste e por aí vai. E os enredos têm muito esse papel educativo também, né? Como é que você vai vendo essa costura da educação com as histórias que os enredos vão contando? Você que já fez um enredo, vários, foram quatro, né? Isso, isso. Até para São Paulo também? Exatamente. Primeiro eu vou dar um apresentinho para vocês. Um caju, que é um sabonetinho para as duas. Adorei, adorei. Um cajuzinho de sabonete. Obrigada. Contar uma história através de uma escola de samba é uma coisa muito maravilhosa, porque é uma forma de narrar que o brasileiro criou. A gente fala da indústria do cinema norte-americano, ou então do cinema indiano, Hollywood, Bollywood e tal. E o brasileiro, nós, bravos como Paulo da Portela, criaram uma forma de contar uma história através de uma escola de samba. Ou seja, o caju, vamos pegar o enredo do caju. Através de alas e carros alegóricos, ala a ala, carro a carro, nós criamos um tipo de narrativa, que foi o Brasil que criou. E a gente tem que ter um orgulho danado disso. Então eu sou muito apaixonado por como, através desses organismos coletivos, a gente pode contar histórias brasileiras. E, por exemplo, o caju, que é a gastronomia, como a feijoada da Tia Suica, tem também essa relação de envolvimento com a vida do brasileiro. Desde os povos originários, muito antes dos portugueses desembarcarem aqui no Brasil, já havia guerras de tribos pelo caju, porque ele já tinha o conhecimento intuitivo de que aquele fruto era absolutamente medicinal, tinha vitaminas tanto na castanha quanto no corpo, que é o pedúnculo. Então, assim, depois das invasões portuguesas, holandesas, francesas, até chegar, por exemplo, na morena tropicana do Alceu Valença, na cajuína do Caetano Veloso, que é um presente para o Torquato Neto. Então, olha que bacana a quantidade de conexões que as escolas de samba podem fazer. A Portela vem com um enredo, que é um defeito de cor, que é uma história incrível que envolve Luísa Barrin, Luís Gama, personagens fundamentais, abolicionistas, muito importantes para a legitimação do preto como agente cultural brasileiro, coisa que durante muito tempo deixaram de lado. Olha que bacana, a mocidade fala de uma coisa, a Portela fala de outra, a Mangueira fala da Alcione, a Beija-Flor vai homenagear a Maceió. Então, esses organismos coletivos, pulsantes, contam a história do Brasil e trazem conhecimento para as pessoas de modo passional, com muita paixão. Esse que é o grande barato da escola de samba. Vocês veem o carnaval hoje como o negócio mais bem estruturado da nossa cidade? Não, eu não acho. Não, ainda não. É um manancial de possibilidades. São muitas possibilidades. Mas, por exemplo, a minha mocidade, a Portela da Tia Surica, a Mangueira da Alcione, ainda não sabem o tamanho dela. A gente sabe, mas assim, ainda dá para descortinar muita coisa, né, Tia Surica? A verdade é que as escolas ainda não sabem o potencial. Exatamente. O que a senhora acha que falta, Tia Surica? Olha, o samba, infelizmente, perdeu a sua identidade. Está me entendendo? Porque, antigamente, eu, ele e outros saíam por amor às escolas. Vestia a camisa. Atualmente, não. Sabe? Não posso falar muita coisa. É que a gente fala que conforme vai virando indústria, vai perdendo um pouco da poesia. E perdendo a sua identidade. O samba não é a marca como era a entidade. Exato. Eu acho que há um equilíbrio que tem que ser feito. Eu acho que, assim, escola de samba vai ter sempre que ter bateria, passista, baiana. Você não pode descaracterizar, né, Tia Surica, uma escola de samba. Às vezes, há um descaracterizar que eu penso que é equivocado. Ao mesmo tempo, o samba tem que abrir sua cabeça, porque se ele parar no tempo, ele vai ser engolido. A gente tem uma festa, o primeiro campeonato das escolas de samba, que foi vencido com a Mangueira, foi em 32. Daqui a pouco vai fazer 100 anos. A Portela já fez 100 anos recentemente. Estão a fazer ano que vem. Não foi agora, em 23? Até desfilou a Tia Surica. Pois é. Então tem uma história aí. Tem uma história aí, tem uma novidade aí. Então a bafa. A verdade é que, enfim, a Portela comemorou na Avenida o aniversário dela de 100 anos. Isso. Mas estão, né, mais à frente. Ela comemorou antecipado. Ah, merda que deu. Por isso que não pode comemorar aniversário antes. Por isso, por antes não pode. Não pode cortar o bolo antes. Exato. Mas, enfim, tá vivo porque soube se adaptar aos tempos. Hoje, olhando essa lógica industrial mesmo, eu acho que o samba tem que ser preservado. Concordo com a Tia Surica. A escola de samba é de samba. Ela não pode tocar outra coisa que não seja de samba. Entendeu? Agora, ela também precisa se abrir. Tipo, a feijoada da Tia Surica precisa ser vendida com o tamanho que tem. Ou seja, como patrimônio cultural dessa cidade. É dito, é falado, mas eu ainda acho que falta valorização prática. Personagens como a Tia Surica precisam ser valorizados de toda forma. Não só de boca. O poder público tem que investir na sabedoria das baianas da Portela, por exemplo. Das tias da Portela. Eu queria perguntar para vocês exatamente sobre essa sabedoria. A gente fala muito aqui sobre educação, sobre quais habilidades as pessoas precisam desenvolver para serem esses profissionais do futuro. Quando a gente vai falando de quem quer, de repente, trabalhar dentro dessa cadeia inteira do carnaval, que saberes precisa ter? O que tem que estudar? Para onde tem que estar olhando? Onde tem que estar buscando informação? Se quer trabalhar dentro dessa cadeia toda que vocês estão falando, que é muito extensa. Por onde essa pessoa pode começar? Quem está ouvindo vocês hoje, por exemplo, tem alguém que pode estar fazendo gastronomia, está te ouvindo aqui porque é super fã da senhora e de todo esse projeto. E pensa assim, nossa, é um negócio de sucesso você conseguir chegar num tamanho inúmero de tantos milhões de pratos vendidos ao longo de uma vida inteira, né? E toda uma cadeia logística que é colocada de pé para fazer isso acontecer. Como é que a gente olha para esse lugar de formação? Para quem quer trabalhar dentro da cadeia da música, do entretenimento, do samba? Olha, eu acho que tudo é o dom, é o dom da pessoa. Porque eu nunca estudei gastronomia, nada disso. Fui, me entendo a cara e fui me adaptando e graças a Deus deu certo. Eu acho que tudo é você ter a sua profissão. Você ter a sua profissão, você chega lá. Concorda? Então, eu nunca estudei gastronomia, nada disso. Tudo é a necessidade e a curiosidade. Concordo? Eu sou muito curiosa. Essa é uma habilidade incrível. Curiosidade precisa, né? Não, é uma festa dos curiosos mesmo. Eu acho que assim, conhecer, querer conhecer é fundamental sempre. Então, assim, é uma indústria que envolve a gastronomia. Porque existem as pessoas que têm o dom, como a Tia Surica. Mas eu também acho bacana, vamos supor, o cara que não sabe fazer feijoada, mas quer aprender. Mas bacana, de repente fazer um curso de gastronomia, não há nenhum problema. Agora, de fato, é uma festa que envolve a gastronomia, envolve pintura de arte, envolve escultura, costura. Envolve tanta coisa bacana que eu acho que primeiro vale conhecer e gostar disso. Ou seja, você se chegar numa escola sabendo que você vai contribuir com o seu labor, com o seu trabalho para uma coisa coletiva muito bacana para a cidade. Você gostar disso já é meio caminhadado. E não custa nada conhecer os detalhes. Ou seja, você vai num barracão, as pessoas acham que o carro alegórico, né, Tia Surica? Nasce por geração espontânea. Por nada, chegou lá, pum, tem o carro. Aquilo dali tem conhecimento de iluminação, tem conhecimento de robótica, tem conhecimento de tecnologias infinitas. É óbvio que isso tem engenharia na história. Tem muita coisa bacana para ser estudada, sem dúvida alguma. Tia Surica, tem um episódio que foi marcante para a senhora, nesses seus tantos anos de carnaval ali na Portela? Tem um que foi mais marcante para você? Aquele que ficou assim na memória? Eu em 66, porque eu não gostei do samba. Em 66. De campeão. Um samba do Paulinho da Viola, né? É, Memória de Sagião de Belícias. Exatamente. Paulinho da Viola não é um grande compositor, tem samba enredo. Ele é um dos maiores compositores da história do planeta Terra. Mas de samba enredo ele tem poucos. E esse é um deles. Foi o primeiro, foi o último. Exatamente. Ele foi do primeiro e eu nunca mais. E justamente a com a sua estreia, que legal, né? Isso é muito legal. E foi campeão. E só para fazer uma correção, não era na Sapucaíra, era na Candelária. Foi um difícil. Na Candelária. Exatamente. Pode virar só um pouquinho para cá? Porque a senhora foi virando. É o Fábio, é o Fábio, é o Fábio, é o Fábio, é muito encantador. A coisa, quando você vê, eu também já estou aqui assim, totalmente virada para lá. Não tem problema, não. E essas transformações todas, né? Que estão vindo com esse passar do tempo aí. Vocês têm uma ligação. Você desde criança com a cidade, te assurica a vida inteira com a Portela. Começou a desfilar com quatro anos? Quatro anos. Eu não, meus pais me levando, né? Eu peguei e passei onze. Desde os quatro anos de idade, na Avenida. É o primeiro que o samba era marginalizado. Naquela época. Naquele começo. O que vocês viram mudar ao longo desses anos? Claro, cada um dentro da sua história. Que agora está... Para onde está apontando essa nossa festa? Para onde está apontando a indústria, talvez, também? O que vocês viram mudar, assim, muito... Que mudou muito? É... Eu acho que mudou muito, porque... Como é que eu vou dizer? Naquela época, eu acho que era mais gente de morro, de favela. Eu acho que o samba foi crescendo. E foi, como é que se diz, pessoas com a mente mais aberta, evoluiu mais o samba. Porque naquela época, muita gente liga, né? Sim. Entendeu? Então, não dava para o samba crescer. E, graças a Deus, abriu as portas para o samba, que ele era marginalizado, e conseguimos superar isso. É. Graças a Deus, o samba está onde está. Quando a Tia Surica fala que ela começou na Praça 11, a região ali, onde é o Sambódromo hoje, era uma grande praça, a famosa Praça 11, que foi o começo do samba brasileiro, vamos assim dizer, do samba carioca. E essa Praça 11 foi derrubada para a abertura da Avenida Presidente Vargas. E o Sambódromo, anos mais tarde, foi construído naquela região, justamente para pegar esses ecos históricos todos. Mas imagina, desde a Praça 11, ainda uma coisa rudimentar, depois foi para a Presidente Vargas, Rio Branco, com o Presidente Vargas de novo, Avenida Antônio Carlos, uma época, depois voltou para o Presidente Vargas, e aí Sapucaí, antes do Sambódromo, o Sapucaí chegou a ser o lugar de desfile pré-Sambódromo, Rio Branco, até que o Sambódromo é construído em 84, nessa perspectiva de verticalização. Tia Surica pegou um carnaval que alegóricos não existiam, era uma coisa muito menor. Era dos caixatinhos. Exato, exatamente. E a escola de samba, de repente, com o seu Sambódromo, ela cresce, ela ganha em escala, ela passa a ser chamada a maior espetáculo da Terra. É um movimento que começa, sobretudo, a partir de 1960. A partir da década de 60, você tem a Zona Sul do Rio de Janeiro começando a se interessar pelas escolas de samba, a abertura do Túnel Rebouças, ou seja, você tem essa integração Zona Sul e Zona Norte. E a escola de samba, que antes era pele preta e cantava personagens brancos, teve uma inversão. Começou a ver os personagens brancos a invadirem essa escola de samba. Invadirem o espaço dos criatórios. Mas, ao mesmo tempo, graças a Deus, os personagens pretos importantes passaram a ser cantados, como os Rubi dos Palmares, ou seja, você começa a, de fato, contar uma história que os livros didáticos não contavam. E é aí que é o grande tesão da escola de samba, o quanto ela é transversal. A escola de samba, ela incorpora elementos que, às vezes, a própria bibliografia... O samba, inclusive, o samba é uma cultura. É muito. E muita gente não vê por esse lado. Exatamente. E um tipo de conhecimento, né, Tia Suri, que às vezes não ensinam no colégio, não é? Tem uma bibliografia própria, enorme, personagens novos, isso é muito bacana. Não é porque eu estou do lado dela, mas, assim, para mim, é um monumento mesmo. A senhora é um monumento do nosso povo. A senhora tem que ser cultuada nos colégios, tem que ensinar, por exemplo, as escolas públicas de Madureira, Oswaldo Cruz, que é a região da Portela, tem que saber que uma mulher como essa é uma desbravadora, que no meio de um monte de homens, estava lá cantando em 66, sabe? No meio da ditadura militar, num período complicadíssimo. Olha o impacto, a revolução que uma mulher dessa tem para a vida do brasileiro. E hoje tem uma geração que sabe super também quem é a Tia Surica, porque a senhora domina a internet. Tem um monte de memes que são peças super engraçadas, figurinhas, textos, imagens. Essa foi muito utilizada, a senhora falando do inverno no Rio, do verão. Todo ano aparece esse meme, digamos assim. E essa é uma linguagem, acho que a internet ajudou muito também, como tecnologia, a fazer com que a conversa sobre os enredos, a conversa sobre essas novas tecnologias dos desfiles, as curiosidades, a história, começa a circular, para além de quem está ali tão dentro da festa, mas nesse campo das curiosidades também. Então, hoje eu vejo muita coisa sendo pensada, inclusive, para ser divulgada pelas redes sociais. As entrevistas, as comissões de frente, os efeitos especiais. Então, as histórias que tem por trás de cada uma dessas coisas já vão sendo contadas pelas redes sociais antes mesmo do desfile chegar. O que vai causando uma certa curiosidade de saber como é que vai ser, como é que não vai ser. Essa é a linguagem da internet. Tem ajudado, tem causado mais ansiedade, tem trazido gente mais nova para perto das escolas, mais interesse também, porque é isso que está falando. Talvez o jeito de saber, de levar esse conhecimento, vai por muitos outros caminhos. Esse caminho dos memes, por exemplo, é um caminho que está aí. O samba, ele também tem que saber rejuvenescer em alguns aspectos. Claro, até porque alguns personagens estão indo embora e precisamos trazer novos personagens. Mas eu acho um barato quando uma menina quer ser baiana, por exemplo. Tem meninas novas que, graças a Deus, aos deuses, as alas de baianas que andaram com problemas, porque muitas vezes até por motivações comunitárias, as alas de baianas estavam acabando. Agora, eu estava vendo umas meninas falando, ah, eu queria muito desfilar de baiana na escola de samba. Eu acho que tem uma ideia de que a ala das baianas são pessoas mais velhas. É, olha que bom. E ao mesmo tempo, é importante rejuvenescer-las, porque as baianas, enfim, algumas vão morrer. E é natural que venham novas. A idade também vai pesando. Exato. Por exemplo, escola de casal de mestre-sala e porta-bandeira. Você vê, às vezes, os mestres-salinhas, mirins, as porta-bandeiras, mirins, a coisa mais linda do mundo. Recentemente viralizou, você falando de internet, um menino da Santa Cruz, que tinha um aninho tocando caixa, uma das cenas mais lindas do mundo. Então, eu acho que a internet ajuda nesse sentido. Ou seja, levando esses saberes para as pessoas, decodificando a escola de samba. Muitas vezes, as pessoas confundem. Eu faço enredo para a mocidade, eu não faço samba. E as pessoas, às vezes, falam para mim assim, você que é o autor do samba da mocidade, falam, não, eu sou o autor do enredo. Ou seja, tem certos conhecimentos que precisam ser decodificados exatamente para as pessoas conhecerem essa indústria maravilhosa que a gente ama, entendeu? A senhora usa o WhatsApp, internet? Nada. Só te mostram, né? Só mostram para você aqui, ó, seu meme, aqui. Olha, quando eu estava no primário, aí o professor Adávio tinha muita redação, né? Aí pediu uma redação. Eu ganhei nota 10 com o samba falecido mais na 100. É mesmo? A redação todinha foi em cima do samba e o rio da Portela. Nota 10. Ela foi falando sobre a princesa Isabel. Ainda diz que isso é mais na cultura. Exatamente. Eu estava comentando antes de começar, que eu me lembro quando eu fiz vestibular, havia uma pergunta, qual o nome do tratado que anexou o Acre ao Brasil? Houve isso lá atrás. Aí eu me lembro de um samba da Grande Rio no meio do vestibular assim, no tratado de Petrópolis tudo começou, o Acre da Bolívia ganhei. Eu falei, opa, tratado de Petrópolis. Como samba de enredo, ele é um negócio louco. Eu gostava mais de samba históricos. Exatamente. O enredo histórico. Legada do João VI, Rio Capitão, Legada do João VI. Fui aqui também sobre a princesa Isabel. Eu gostava mais porque tinha mais coisas para desenvolver. Entendi. Eu gostava mais. É uma linguagem muito especial. E o bacana do samba também é que ele é um engajamento que cabe isso. Cabe falar da princesa Isabel, mas cabe falar dos zumbis dos palmares também. Ou seja, dos personagens todos do Brasil. Aqui em cima da vila. O que zomba, exatamente. Ou seja, todos os personagens têm a sua forma de ser contado. Quando a gente vai falando, então, desse lugar da educação, o carnaval pode ser visto como o lugar da profissão do futuro? Eu acho que sim. Eu acho porque o carnaval não para. Então, é um lugar que eles trabalham e vão se aperfeiçoando. Eu acho que o carnaval é o futuro. Eu também acho, sinceramente. Eu quero no futuro que todas as pessoas entendam que a cidade do Rio de Janeiro pode ter a sua história contada através de carnavais. A cidade do Rio de Janeiro não aguenta não ter carnaval. Ou seja, o carnaval é um pilar fundamental da cidade do Rio de Janeiro, em todos os sentidos. Identitário, cultural, econômico, industrial. De relação de pertencimento, de relação social, de afeto, de abraço, de beijo. O Rio de Janeiro é muito mais belo, muito mais rico, muito desenvolvido quando tem carnaval. Sem carnaval, a cidade quebra. A cidade não é. Então, assim, por isso que para mim é o futuro. Você vê que acabou o carnaval, ah, eu não estou nem aqui. Exatamente, exatamente. Só vê o que a gente passou na pandemia. Apareceu uma eterna quarta-feira de cinzas. Ah, eu fiquei muito triste. Ah, foi uma tristeza aquele carnaval de 21. Não, que não teve. Que não teve de 21. Ai, mas ele corta. Os índices de violência caem. As pessoas são mais abertas ao afeto. Uma economia informal. O cara que cata latinha, coitado, que está ali trabalhando numa economia informal, cata muito mais latinha no carnaval. Ele consegue sustentar melhor a família dele. Mas assim, não há uma coisa que você possa atacar o carnaval. É impressionante. É só coisa boa. Vender, botar seu isopor para atender as suas bebidas, as suas barraquinhas para vender as suas comidas. Carnaval dá emprego. Dá emprego demais. Se vocês tivessem que dar um conselho para quem quer estudar para trabalhar com carnaval, qual seria? O que você acha? Primeiro, a pessoa tem que ser apaixonada pela festa. Ela não pode ser um sanguessuga da festa. Não vai ali com a esportividade. Exato. Ela tem que ser apaixonada pela festa. Tem que ser apaixonada. Segundo, que há muita possibilidade de você desenvolver qualquer tipo de saber dentro de um barracão ou dentro de uma quadra de cola de samba. E também se você tiver dom. É, isso. Sem dúvida. Não. É uma indústria múltipla. Isso é um fato. Seu conselho, Tia Sirica. É o que ele falou. Aí eu endorço as palavras dele. Se você não tiver dom, se não tiver amor daquilo que você vai fazer, então não adianta ir. Porque sabe que as portas são abertas para quem quer trabalhar também. E o que que anos produzindo, fazendo, colocando de pé essa festa ensinou para vocês? Aí, para mim, se dão tudo. Amor. Como é que se diz? Conheci muitas coisas mais que me aperfeiçoem mais. E, para mim, o carnaval e o samba, para mim, é a melhor festa que tem. E é o maior espetáculo da minha. Sem o samba, sem o carnaval, ninguém existe. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, né? É isso aí. É ruim da cabeça, doente do pé. Então, minha filha, tem que ser... Não precisa também estar frequente na escola, né? Não é obrigado. Mas tem que se degustar, apreciar. Olha, eu era molequinho, meus pais desfilavam na mocidade, eles alugavam. Tia Sirica era muito divertido, era a turma da faculdade, os amigos e tudo mais. Eles alugavam um ônibus de turismo que parava na porta lá de casa. E eles desciam fantasiados, eram tipo 40 pessoas fantasiadas para desfilar na mocidade. Eu tinha 7 anos, a minha irmã tinha 3. E eu olhava aquilo deslumbrado. Ou seja, são as memórias mais bonitas da minha vida. Saber que os meus pais... O meu pai vendia aquela história para mim, ele me contava como se fosse uma guerra legal. Uma guerra que ninguém... Graças a Deus morre. Uma guerra de felicidade. E que as escolas combatiam umas com as outras com armas de alegria. Então, ele trazia essas memórias para mim e aquilo na minha cabeça de moleque era uma coisa... Caramba, para onde eles vão? Que guerra é essa? E era uma época que a mocidade ganhava muito ali no início dos anos 90. Então, para mim, era um espetáculo. Renato Laje, né? Renato Laje, exatamente. Era, então, aquele perfume de magia na cabeça de uma criança. Então, o que é o carnaval para mim? Antes de tudo, como a tia Sirica falou, é afeto. É família. É uma competição popular que envolvia um afeto familiar. E, a partir daí, você vai decodificando essa brincadeira toda, você vai conhecendo e vai conhecendo personagens como a tia Sirica. Vai conhecendo um cara como o Fernando Pamplona, que foi carnavalista do Salgueiro e era comentarista. Foi o meu grande ídolo na vida e eu depois pude produzir a biografia deles. E foi professor deles todos. Deles todos, todos carnavalistas. Você estudou Elza Soares profundamente. Exato. Então, como o carnaval nos permite conhecer esses personagens tão importantes para a cidade do Rio de Janeiro, para o Brasil, e tudo começa em família. Tudo começa no pai e na mãe que levaram esta mocinha aos quatro anos e que me apresentaram o carnaval quando eu tinha sete. Então, assim, é um barato esse tipo de emoção. Nascemos no samba. Exatamente. Acho que tem muita coisa para a gente aprender com esse coletivo que é o samba. Sim. Com esse lugar que junta. Você vai morrer e não vai aprender. É verdade. Porque o samba é igual ao apatema. Tem prestígio, mas não tem fim. Olha que legal isso aí. Exatamente. Ele tende ao infinito. Se a gente falar, então, para a gente fechar aqui, na cabeça de vocês, com todo esse aprendizado que pulsa muito nessa paixão que vocês têm pelo que vocês fazem, o futuro da educação é o quê? Olha, para mim... Passa por onde? O futuro da educação é o pari-passo com o futuro do país. E eu só acredito nesse país grande com a educação, com o investimento público em educação. A educação faz muita falta. Como a educação à brasileira, uma educação, por exemplo, que a escola de samba esteja incluída, que o samba de enredo seja ensinado no colégio, que grandes memórias de grandes personagens brasileiros sejam louvados cada vez mais. Eu creio na educação mesmo como pilar civilizatório. Qualquer governo que venha dizer que a educação é paliativo, que é gasto, está errado. É investimento. Como o carnaval é investimento. Quando você tem a prefeitura do Rio de Janeiro botando subvenção no carnaval, você tem investimento em cultura popular. você não tem gasto. Até porque vai retornar em saúde, vai retornar em educação. Vai fazer essa roda girar e vai fazer um bem para essa cidade, que é exatamente o que nós precisamos. Então, eu vejo a educação com o carnaval, sobretudo, cada vez mais forte. Tia Suri, que você? Com certeza. É porque não, sem o carnaval ninguém viu. A verdade é essa. É isso. Tudo tem a ver. É isso. E eu estou dentro. Enquanto Deus me der vida de saúde, nós estaremos no assunto e misturados. Isso aí. Mas para você achar que eu não vou morrer agora, não adianta. Tem muita portela para passar aí, né? Pelo amor de Deus. Muito Rio para passar na nossa vida, né? Exatamente. Bom, para a gente fechar, a gente falou do futuro da educação e o futuro do carnaval. Aponta para onde? Ai, minha filha, só aquele negócio, só no dia mesmo que a gente pode se identificar. Porque hoje em dia está difícil. Viver o presente? Vamos viver o presente, né? Porque aqui na porta, a porta vai ser campeã, a mocidade vai ser campeã, a mangue, o carnaval se perde na avenida. Ganha aquela que erra menos. Então temos que aguardar, marquês, a poucaí, estou ao carnaval, onde passar da porta, você anda por perto. A entrada da porta foi um espetáculo. Eu não vi. Foi monumental. Eu vi no primeiro lugar, mas todo mundo que estava em casa, quase o surigo, a porta é do chão. No fim, não deixou a desejar. Exato. Então quebrou o carro, foi daquele buraco. Então a gente não pode fazer comentário antecipado. Exato. Temos que aguardar lá. Vem aquela que erra menos. É isso aí. E sabedoria para a vida. Entendeu? Enquanto acontece. O desfile da escola, sabe uma coisa bacana, né? É que é um mergulho no mistério, no desafio. A gente entra naquela avenida sem saber o que vai dar do outro lado. Você entra de um lado com 4 mil pessoas e sai do lado de lá ou aclamado, ou chorando, derrotado. E isso é um barato, né? As escolas daqui a um pouquinho vão desfilar e a gente não sabe o que vai acontecer. Exatamente porque tem esse mistério. Agora, para o futuro, que eu acho que também você quer saber do que eu penso do carnaval, eu penso que o carnaval no futuro cada dia é maior, cada dia é mais brilhante. Espero que os governantes tenham noção, todo prefeito do Rio, todo governador do Rio tenha noção de que ele tem a maior festa do mundo para cuidar. Que se a desfile de escola de samba fosse francês, seria aberto pelo presidente. Se fosse japonês, o imperador abriria. E aqui, os poderes ainda têm uma certa precaução para ficarem muito ligados ao carnaval. Porque a cultura popular e cultura popular é considerada uma coisa pequena. Não é. Essa gente que está no poder toda lida com o melhor dos ativos. Ou seja, eles têm uma festa dessa para chamar de sua. Que cuidem bem sempre. A gente precisa de cuidado. Acho que isso que é o mais legal. É. Olha, a forma de eu, que foi a melhor coisa que eles inventaram, foi o ensaio técnico. Vocês sabem disso? É. Porque aí eu já dá para corrigir alguma coisa. Exato. Né? Então. A inovação aí, ó. É. Foi a melhor coisa que eles inventaram. E estarei lá dia 14 de janeiro. Isso aí. Vamos todos. Eu estarei vendo você. A minha é dia 7. Se o dia 14 a gente vai se ver. Então eu vou te ver primeiro. É isso aí. Bom, eu vou ver os dois. Dito isso, muito obrigada por essa aula sobre gestão, sobre amor, sobre afeto, sobre comunidade. Foi um prazer ter vocês aqui comigo hoje. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. E até a próxima, se Deus quiser. É isso. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar. Por ter me possibilitado. Está do seu lado. Maravilhosa. Beijo. Você é um bálsamo para a gente. E viva o nosso carnaval, né? A gente quer fazer carnaval. Estamos velhos, mas ainda não morremos. É isso aí. Esse foi mais um episódio do Falando de Propósito, nossa segunda temporada. Mais do que promover a educação profissional, o propósito do Senac é gerar grandes oportunidades de transformação. E como a gente não quer deixar ninguém para trás, a gente se junta aqui a quem também está nessa jornada pela inovação, pela inclusão social, para amplificar a nossa voz. Até o próximo. Um beijo.